O que me passou pra trás Os meus meus efeitos Primeiro o que me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subiu, Senhor Fala o mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor Fala o mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor O que começou a beber Começou de mar e até se beber Vou de pé a voltar Vou pra caminhar Me humilhando assim, matando o nosso amor Vou de pé a voltar Vou pra caminhar Me humilhando assim, matando o nosso amor Vai embora Vai embora Tu pagar o ouro Vai embora Vai embora o fim do nosso amor Vai embora, vai embora o fim do nosso amor